Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora da Paua Air do Grupo Maravilhosos. E no vídeo de hoje eu vim desejar primeiramente pra vocês uma feliz Páscoa, é final de Páscoa porque já é a noite já, né? Lembrar que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus que morreu por nós na cruz. E hoje eu vim fazer um sorteio pra vocês aqui no canal. Quero ver se vocês sabem responder. Qual é a marca de beleza que vai além? Qual é a marca de produtos cosméticos que tá ali andando lado a lado com a Paua Air aqui no Brasil? E que é a marca de beleza que vai além? Que eu sempre faço vídeo, mostro pra vocês na abertura de caixa. Não sei se vocês vão acertar porque essa pergunta é muito difícil, tá bom? Convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal a se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, tá? E eu quero saber se vocês vão acertar, gente. Qual é a marca de beleza que vocês vão colocar assim, ó. A marca de beleza que vai além é TAM, o nome da marca. Qual produto que vocês têm, que vocês gostariam de ter, ou vocês têm, ou vocês gostariam de ter. E qual produto dessa marca que vocês mais amam, tá bom? E é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente aqui embaixo a marca de beleza. Qual é o nome da marca de beleza que vai além de essa pergunta muito fácil, tá bom? E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Boa Páscoa, tchau! 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 Tchau!